O repertório pra comer água O último romântico chegando com força Pode beber Chorar e sofrer por ela Alguém contou isso aqui, ó Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Contigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua incratidão Deixou o meu coração sofrendo Carente demais, bebê E parei E pensei E busquei O novo amor E achei Gostei E amei Todo mal E o mal passou, viu? E a dor que você me causou E o coração E o coração chorando demais, hein, bebê? Bota uma dose pra mim, hein, vai Pra cantar essa tem que tomar um querosene E a dor, e a dor E a dor que você me causou E a dor que você me causou O meu coração O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor morou O meu novo amor morou Opa, cara, rapaz! Lucas Rodrigues falando de amor O repertório mais gostoso Pode beber Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Alguém já me falou Que você pensa em mim Até chora de amor Lembrando Lembrando o nosso fim Isso é ruim Eu sei Contigo não foi diferente Eu te amava loucamente E a galera fala que você tá sofrendo E lembrando de mim É? Chorando demais E pensei Vem, o meu novo amor Achei E gostei E amei Eita, nóis Vem E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor A dor, vem A dor que você me causou No coração Vocês sabem tudo, né? E aí? Tomando carosene O bicho pega Arrocha, mamãe Lucas, André Falando de amor Ô, paixão Pode beber, pode beber Eita, nóis Isso é Lucas, André Tamo junto, filho É nóis Vem Alô, fala um empreendimentos A máquina de sucesso E aí? E aí? E só me larga do meu pé Sem pra que tu me quer Comigo não rola mais Eu quero dar um tempo sim Ficar longe de mim Ver se me deixa em paz Vem E toda hora me ligando Vigiando, me sacando Um desencante Acabou Eu quero a minha liberdade Ter de volta Essa amizade Tudo que seu ciúme tirou E toda hora me ligando Vigiando, me sacando Um desencante Acabou Eu quero a minha liberdade Ter de volta É o seguinte A galera que tá comendo água E solta a voz Vem, vem E tanto tempo vai E vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteiro eu tô que tô Daquele jeito No clima Vem, vem Diz aí, vem, vem Só vai você Faz, faz parte de mim Vem Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer A partir de hoje Eu tô solteiro, rapaz Opa, cara Quando você me tinha Nas mãos Você não deu valor, né Agora o último romântico Tá de um jeito diferente Comendo água Estourado, rapaz Vem, vem Vem E se for me largar Do meu pé Sei pra quem tu me quer Comigo não rola mais Eu quero dar o tempo sim Ficar longe de mim Vê se me deixa em paz Vem Toda hora me ligando Viginhando Me sacando Desencante Acabou Eu quero a minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que seu ciúme tirou E tanto tempo vai E vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteiro é o toque Todo aquele Bota baixinho, bota baixinho Bota baixinho A galera que tá comendo água E bota o copo pra cima E bota o copo pra cima E Quando Deus fez o mundo Deixou tudo combinado Fez perfume pra mulher bonita E cachaça pra homem apaixonado Tá com pau, bebê E tanto tempo vai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer É como eu falei Não deu valor Perdeu Oh, pancada As mulheres solteiras à noite Tamo, João Pancada que é pancada Tá no repertório mais gostoso Sucesso Deixa eu te dizer Que a partir de hoje Se eu quiser fazer Eu tô solteiro Essa canção é o seguinte A gente sabe que todo começo de relacionamento É bonito, é maravilhoso Mas quando chega o fim, bebê Alguém tem que sofrer E aí é pancada, viu? Lucas Rodrigues, rapaz Falando de amor Mais uma vez Pra quem tá comendo água aí Que tá amanhecendo na cachaça Que nem eu Quem vim? Quem vim? Eu poderia Te enganar Mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu Vim sonhar E em te ver voltar E me perdoe Eu não fui santo Errei Esse é meu último pedido Amor Loucamente assim eu sou E te amei Não vai doer Não vai doer Voltar comigo Amor Vem Volta, volta Vai O teu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Vem E volta, volta Quem perdeu o grande amor aí Fala comigo E a nossa felicidade É isso aí bebê Pode beber Pode beber Chama Vem com o último romântico É 3.0 Alô solo Bom empreendimento É o nome do sucesso Bebê Vem que vem Bota da cabeça Vem Eu poderia te enganar Mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu Vim sonhar E em te ver Voltar E me perdoe Eu não fui santo Errei Esse é meu último Perdi Perdido Amor Loucamente Assim eu só Te amei Não vai doer Bota baixinho pra galera que tá comendo água aí Solta a voz Vem, 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 vem Volta, volta, vai O teu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Vem E volta, volta Quem perdeu O teu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo E volta, volta Quem perdeu O grande amor aí Fala comigo A nossa felicidade Eu sou o homem da sua vida, rapá O último romântico Lucas Rodrigo Respeita esse repertório É pra bater nos paredões Isso é mesa de bar 3.0 Opa, cara Bebê O homem apaixonado Não sente fome Só sente cedo Então vem com o último romântico Bebê Sucesso que é sucesso Tá no repertório Mas gostou Pagada que é sucesso Música da gente também Bebê A galera que tá fazendo Os stories aí Marca a gente lá no Instagram Lucas Rodrigues com Z Essa é a nossa, bebê Aqui ó E linda E linda Linda como o céu Doce como o mel E linda quero amar você E linda Linda como o mar Eu quero te encontrar Essa aqui a galera conhece Essa conhece E linda estou ficando preocupado E linda quero ser seu namorador E linda é assim E tem que ser Em nossos corações E só vai dar Eu e você Em nossos corações E só vai dar Eu e você Opa, cara O nome da canção é linda E ela é linda de verdade Lucas Rodrigues falando Jamão Baby Pra galera que tá comendo água aí Nesse réveillon maravilhoso Daqui a pouquinho Vamos receber 2024 Por Deus na frente sempre Baby Que salve e canta, vem Eu e você linda E aí Essa aí meu filho Pode beber, bebe Costumo dizer que o meu apaixonado Não sente fome Mais uma vez Só sede Vem, vem Eu e você linda Linda como o mar Eu quero te encontrar E aí Linda quero Eu também quero amar você Bebê Vem E linda estou ficando preocupado E linda quero ser seu namorador E linda é assim Que tem que ser Em nossos corações E só vai dar Eu e você E só vai dar Eu e você Só vai dar Eu e você Bebê Sucesso Pode beber, pode beber Opa cara Arrocha aí mamãe É o último romântico Falando já bom E tocando O seu coração O último romântico Da galera que tá comendo água aí Vamos tocar essa aqui Que essa tem sentimento Músicas verdadeiras Jamais serão passageiras Vem Vem com o último romântico Falar de amor Vamos embora aqui Que sabe bem Posso recobar Como foi muito bom Te conhecer aquela noite Oh linda Foi lindo o seu olhar Colou um clima entre nós dois Logo quis te encontrar Oh linda Puxa aquele solinho pra ficar gostoso, bebê Essa é pra comer água, bebê E pra falar já vou também Último romântico chegando aí, bebê É nóis, tamo junto Cuspa, raqueiro Chama Vem aqui, ó Vem Meu coração bateu mais forte E dizendo que era você E o brilho dos teus olhos Me amava Oh uma linda mulher Logo me apaixonei Você me dizendo sim Oh linda O refrão que é gostoso Vem, 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 vem Linda Seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Um casal apaixonado Na meia luz Nós dois a sós Arrrocha, bebê, arrocha, bebê Arrocha, bebê, arrocha, ê! O repertório mais gostoso Esse é o Lucas Rodrigues falando de amor Essa de barra 3.0 Arrocha aí, bebê CD pra tocar nos paredões e pra comer a água Posso recontar Como foi muito bom Te conhecer aquela noite Oh, linda Foi lindo o seu olhar Rolou um clima entre nós dois Logo quis te encontrar Oh, linda Puxa aquele solinho pra ficar gostoso, bebê Vê! Que pancada, bebê! A galera que tá comendo água aí, vem comigo Vem com o último romântico, vem! Quem conhece vem comigo aqui assim, ó Quem sabe vem, meu coração bateu, viu? Vem! Meu coração bateu mais forte, vem dizendo que era você E o brilho dos teus olhos me amava Oh, uma linda mulher Logo me apaixonei Você me dizendo sim Oh, linda O refrão que é gostoso, vem, 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 vem Linda Seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Um casal apaixonado Um casal apaixonado A meia luz Arrocha Arrocha, arrocha Vem! Respeita o melhor repertório Lucas Rodrigues falando de amor Ainda existe Romântico nesse mundo Eu sou o último romântico, bebê Sucesso! E quando você foi embora Pensei que me esquecer Graças a Deus Eu tenho você de volta E quando você foi embora Pensei que me esquecer Graças a Deus Eu tenho você agora Baby! Vou deixar rolar o clima da paixão Entregar de corpo e alma Se tudo der certo assim Pro nosso amor Acredite meu bem Eu vou aonde você for E eu vou te dar O céu e o mar E tudo E tudo que precisa, meu bem Eu vou te dar O céu e o mar Pra você ficar do meu lado Com o último romântico, bebê E fica comigo Abre o sorriso Eu vou te dar o meu amor E fica comigo A galera que tá fazendo a galera A galera que tá fazendo a coreografia aí tá top, hein? Tá maravilhoso, bebê E eu vou te dar Dá o que? O que você quiser, bebê E tudo E tudo E tudo que precisar, meu bem Eu vou te dar O céu e o mar Se você votar pra mim Você vai ser a mulher mais feliz desse mundo, bebê Vem que vem Vamos receber o ano novo Com a graça de Deus Passando a virada de ano com o último romântico aqui no Orla Center Vem, vem É pra cada, bebê Vem E quando você foi embora Pensei que me esqueceu Graças a Deus Eu tenho você de volta E quando você foi embora Pensei que me esqueceu Graças a Deus Eu tenho você agora Vou deixar rolar o clima da paixão Entregar de corpo e alma Se tudo der certo assim Pro nosso amor Acredite, meu bem Eu vou aonde você for E eu vou te dar O céu e o mar E tudo E tudo que precisar, meu bem Eu vou te dar O céu e o mar Pra você ficar do meu lado, bebê Com o último romântico, bebê E fica comigo Abre o sorriso Eu vou te dar o meu amor E fica comigo A galera que tá fazendo a coreografia aí tá top, hein? Tá maravilhoso, bebê E eu vou te dar E eu vou te dar E eu vou te dar O que você quiser, bebê E tudo, bebê E tudo, bebê E tudo que precisar, meu bem Eu vou te dar O céu e o mar Se você votar pra mim Você vai ser a mulher mais feliz desse mundo, bebê Você vai ser feliz do meu lado, bebê Escreve o que eu tô falando aí Último romântico Falando de amor Quem perdeu, que chora E quem achou, que console Não tô jogando praga Mas se tratando de amor Aqui se faz, aqui se paga, bebê Pra você ficar Essa aqui não pode ficar de fora do nosso CD ao vivo 3.0 Maturidade Essa vem hora de Guarães Cê não sabe Daqui a pouco vai virar inimesdade Há quanto tempo cê não sabe ter saudade Vem! O nosso abraço virou um S-V O nosso beijo tá cheio de espinhos E aí! Na nossa cama nada acontece Cê tá sozinho, eu também tô sozinho Como é que é, bebê, bebê? Só tá faltando oficializar Que acabou Nesta casa não tem Nenhum pico de amor Só tá faltando oficializar O fim da gente Melhor não parou por aqui Oh, que tristes pra sempre Vem! Pra falar de amor Só tá faltando isso E mais nada Oficializar O nosso fim Lucas Rodrigues Vem! Uó! O nosso abraço virou um S-V O nosso beijo tá cheio de espinhos E aí! Pra galera que tá comendo água aí Solta a voz Vem, 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 vem Só tá faltando oficializar Que acabou Nesta casa não tem Nenhum pico de amor Só tá faltando oficializar Só tá faltando oficializar O fim da gente Melhor não parou por aqui Oh, que tristes pra sempre Só tá faltando oficializar E acabou Oh, que tristes pra sempre Último romântico chegando por força O repertório mais gostoso É o nosso Fique bem Autoridade Essa é a hora de parar Eu quero que tudo seja como antes Em nossas mãos No mesmo falante Último romântico Pega as tuas coisas e vem morar Na minha vida Na minha vida Tu tens cara Tudo que eu sonhei Eu quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Pelo teu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias E quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos E sorrimos Mas também choramos Eu quero que tudo Seja como antes E nossas mãos E nossas mãos No mesmo falante E em direção A lua E em direção A lua Isso é o último romântico Falamos de amor Quem brinca com amor Tropeça na saudade Bebê O repertório mais gostoso Vem com o último romântico Bebê Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias E quase caímos E mais olha nós Nós dois somos humanos E sorrimos E também choramos Bebê Bebê Eu quero que tudo Seja como antes E nossas mãos E nossas mãos No mesmo falante E em direção A lua E em direção A lua A lua Eu quero que tudo Eu quero que tudo Seja como antes Eu quero que tudo Essa é pra comer água Essa é pra comer água Aô Pressão menino Lucas Rodrigues Também Que tudo Eu quero que tudo